Cogumelos Cogumelos crescerão dentro de mim Duendes brincarão pelo jardim Máquina voadora pairando sobre os quintais Observada por poetas transcendentais Galáxias surgiram dentro de mim Luzes coloridas brilharam no fim Máquina voadora pairando sobre os quintais Observada por poetas transcendentais Raios solares, estrelas cadentes Eclipses lunares, mil órbitas a mente Universo diverso, almas azuis Máquina voadora pairando sobre os quintais 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal